E sobre todo esse investimento no Araguaia, a gente conversa agora com o secretário da retomada, César Moura. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, alegria estar aqui de novo com vocês falando das imagens mostrárias, as belezas do Araguaia. Boa noite, secretário. Olha, 4 milhões de reais para investimento nas pessoas ribeirinhas, para capacitar essas pessoas, 4 milhões parece muito dinheiro, mas tem escala suficiente, é quantidade suficiente para atender muita gente que mude o panorama do acolhimento do turista lá no Araguaia? Tem, esse valor já é o segundo ano que a gente está investindo em pegar esse trabalhador que às vezes estava sem ocupação ou estava ocupando, para ele melhorar a qualidade do atendimento dele para poder, nós temos uma experiência melhor de turismo, divulgarmos mais o local e deixarmos mais recursos. Nosso trabalho da Secretaria de Retomada é fortalecer a economia das cidades do Vale do Araguaia. Então a gente fez um trabalho de melhorar o atendimento dessas pessoas, levamos cursos para melhorar até a qualidade da cozinha. Então o pessoal vai, dá o curso de como manusear peixes, que é perigoso, então a gente leva esse trabalho. Levamos o Sebrae também no ano passado para ensinar aquele pessoal do bar e do restaurante da Ribeirinho melhorar atendimento, colocar às vezes um QR Code, um trabalho, ter um espaço instagramável para poder ter esse registro. Então levamos para esse lado. Então a gente conseguiu resgatar muita gente. O maior ação que a gente teve, de mais participação popular, foi em São Miguel do Araguaia, onde a gente entregou só de crédito social lá no ano passado mais de 500 mil reais. São Miguel do Araguaia, quando a gente fala em São Miguel, é Luiz Alves, né? Luiz Alves. Luiz Alves, que é a cidade de São Miguel, já fica um pouco distante. E vai de onde a onde? Vai do Alto Araguaia até São Miguel ou até Oswaldo? É, a gente tem ações da Secretaria Aragarças em Britânia, em Eruanã, em Nova Crixá, em São Miguel do Araguaia. Então a gente faz essa escala toda, né, para poder fazer a ação. E a gente tem tanta ação que às vezes as pessoas veem aquela participação de show, né? A participação cultural que a gente leva, mas fora isso tem todo esse trabalho que vocês estão mostrando. De capacitação, qualificação dos jovens empreendedores. E tem um trabalho que nós vamos começar a fazer. Começamos pontualmente no ano passado e esse ano vamos aumentar, que é criar fontes de renda para essas pessoas fora a temporada da Araguaia. Agora o secretário tem um outro trabalho incrível, que esse tem que ser destacado, porque esse precisa da união não só dos moradores ali da região, mas dos turistas, que é a educação ambiental também, né? Isso. Esse aposto, esse investimento, ele vai levar isso. Tentar levar programas, enfim, campanhas de educação ambiental. Isso é muito importante para preservar o Araguaia. E para ter próximo ano, os próximos anos. Os próximos anos. E todo o curso nosso de capacitação e qualificação nas regiões do Araguaia tem essa pegada de passar essa informação para as pessoas que estão fazendo qualquer que for atividade. A gente tem condutor de turismo lá, para justamente melhorar a qualificação e atendimento. Então, tudo isso é passado. Como atender o cliente, ter a responsabilidade ambiental também é uma das matérias. Então, a gente consegue moldar o curso a essa realidade da região. Tem que preservar o meio ambiente e tem que tratar bem o turista. Então, ele tem que ir e voltar. Tem, às vezes eu vejo aqui em Goiânia mesmo, pessoas jogando latinha de cerveja ou de refrigerante pela janela do carro, né? Lá na temporada do Araguaia, a gente vê esses abusos também, esses absurdos. Tem punição também ou é mais só educação? É explicar para a pessoa, não faça isso, isso é ruim para o Rui e é ruim para você também. Até difícil punir, né? Tem punição. Tem punição até no lançamento da temporada do Araguaia. Vocês estavam cobrindo lá. Eu comentei que eu falei que vai ter fiscalização, né? Polícia ambiental, a marinha está toda em cima. Para poder tanto coibir essas questões do dano ao meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente está lá também, como imprudências com as canoas, as lanchas nos rios, né? Então, vai ter fiscalização. Se você estiver punindo o meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente já está fiscalizando as regiões onde estão sendo montados os acampamentos para estar tudo correto. Então, é usar aquela praia que se deu aquele ano para que a gente tenha um ano que vem ela de novo. Então, é saber utilizar. Agora, a gente até falou ali na matéria sobre colocar o Araguaia nesse roteiro, né? Esse roteiro do turismo ecológico no Brasil. Isso é importante. Vocês têm essa expectativa de pôr ele como destino principal, não só para os brasileiros, mas também para quem está fora do país? Não, isso é importante porque a gente tem, vamos dizer assim, um ponto nevrálgico em julho, né? Muita concentração de turismo lá. Esse ano, a gente viu em Aragarças, começou a fazer várias ações culturais já em junho. Então, se eu consigo massificar esse turismo do meio ambiente ecológico, eu consigo estender esse ponto nevrálgico de julho para agosto e para junho. Então, eu consigo já tirar mais da temporada do Araguaia. E com o rio cheio, tem várias opções turísticas que são possíveis de trabalhar. Então, precisa levar para a cidade e a gente mostrar, ó, quando o rio está cheio, dá para trabalhar de outras formas, o lado ecológico da região. E é isso que a gente quer buscar, para que a cidade seja forte economicamente os 12 meses, porque não dá para viver só com 3 meses de salário, vamos dizer assim. Mesmo o período de praia, né? Não é só julho, né? Não. Tem praia a partir de maio e vai até setembro, né? Dá para aproveitar melhor, né? Dá para aproveitar melhor. Então, o nosso foco já é estender essa temporada o máximo possível. E acabando com o rio alto, a gente está criando outras fontes de receita para a população ribeirinha, para que tenha uma economia forte. Então, a nossa obsessão na Secretaria da Retomada é fortalecer a economia local dos municípios. Porque a gente aprendeu que lá na pandemia, onde a economia local era mais forte, o efeito da pandemia foi menor. Como quais, por exemplo, secretário? Até mesmo para quem está assistindo a gente, pensar, nossa, eu quero me qualificar para o próximo ano e também saber como que eu posso ganhar essa renda durante o ano inteiro. A propósito, para esse ano, esses 5 mil destinados à capacitação não dava tempo mais, né? Não, assim, a gente começou dois meses atrás. Porque eu preciso fazer a qualificação e os 5 mil reais é o crédito social. Se ele quer montar um espetinho, se ele quer vender uma água, se ele quer montar um salão de beleza e ele ganha o dinheiro para fazer esse trabalho, né? Então, outras oportunidades, em São Miguel do Araguaia, temos duas cooperativas de confecção que saíram do trabalho do ano passado. Então, mulheres, 20 mulheres se juntaram, montaram a cooperativa. Então, acabou a temporada do Araguaia. E aí, elas começaram a trabalhar com confecção. Eu não sei nem se vai parar a confecção, porque está dando certo, se vai parar para mexer com o turismo. Acho que elas vão ficar agora só com a confecção. Que legal, né? Está todo mundo lá no Araguaia. Muito bem. Eu conheci agora o Alto Araguaia, fiquei muito impressionado. Acho que preciso investir lá também um pouco mais no turismo. Secretário, muito obrigado pela sua vinda aqui. Sucesso aí no trabalho lá na temporada do Araguaia. Obrigado. Vamos encontrar todos lá.